Hello galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje eu tô aqui plena e linda pra fazer pra vocês mais uma dica super rápido, mas que pode salvar a sua pele. O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma esfoliação super barata, gente. Só vai dois ingredientes e eu tenho certeza que esses dois ingredientes você tem na sua casa. Pelo menos um deles eu tenho certeza que você tem, o outro se você não tem, você tá perdendo muita coisa. Eu falo isso porque já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse produto, eu vou deixar linkado aqui pra vocês e vou deixar também no box de informação, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer essa esfoliação pra deixar a sua pele como bundinha de bebê. Partiu vídeo! Então galera, pra fazer a nossa misturinha milagrosa, a gente vai precisar de um potinho, um recipiente. E a nossa mistura principal vai ser com o shampoo Johnson's Baby, tá? Aquele com pH balanceado. Já tem vídeo dele aqui no canal. Então corre assistir porque esse shampoo faz milagre. A gente vai colocar uma colher de sopa, tá? Desse shampoo no nosso recipiente. E agora a gente vai colocar meia colher de sobremesa de café. Isso mesmo, gente. Café. Eu tenho certeza que você tem isso aí na sua casa. Agora a gente vai misturar os dois ingredientes, dar uma leve misturada ali, dá pra eles entrarem um no outro. Não precisa misturar muito, é pouca coisa mesmo. E pronto, gente. Nossa misturinha tá pronta. Agora é só partir pra aplicar no rosto. Vamos lá pro banheiro. Agora, galera, a gente vai aplicar a misturinha no rosto. Primeiro a gente vai começar colocando um pouco de água, deixando o nosso rosto úmido, né? Pra poder fazer essa misturinha correr bem. E agora a gente vai pegar a nossa melequinha de café e vamos passar no rosto. Pegue com as pontas do dedo mesmo e vai aplicando em todo o rosto. Pode aplicar sem medo. Vai aplicando e fazendo movimentos circulares. Na testa, nas bochechas, nariz, enfim. E vai fazendo movimentos circulares em todo o teu rosto. Aplicando e já fazendo a escolhação. Gente, faz muita caquinha, muita caquinha mesmo. Então cuidado aí com o banheiro de vocês, tá? E aí você vai fazendo os movimentos circulares em todo o rosto. E agora que a gente aplicou em todo o rosto, é hora de enxaguar. E pronto, gente. Depois que enxagou, é só você pegar uma toalha e secar dando batidinhas de leve. Não esfrega, gente. Dá batidinhas de leve sim. Até secar todo o rosto. E pronto. Eu tenho certeza que teu rosto vai ficar igual uma bundinha de neném. Gente, essa receita é ótima. Salva vidas. E é pra aquela pele oleosa, cheia de cravos. É você fazer isso uma vez por semana. Eu tenho certeza que a tua pele vai melhorar. Então se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.